Você não vai cumprimentar o Léo, Alex? Não. Ainda não. Não antes de saber o que ele quer. Ele quer conhecer o Francisco? Eu já conversei com você sobre isso. Ele é o pai do menino. Ele tem todo o direito. Em termos, Olivia. Em termos. Como em termos, Alex? Deixa, Olivia. Ele tem as razões dele para não me ver com simpatia. E nem poderia. Você abandonou a minha filha. Lá longe, num outro país. Grávida. De gêmeos. E nunca se interessou em saber se ela estava viva. Se ela estava morta. Se os filhos tinham nascido ou não. Não, peraí. Não foi bem assim. Como não foi bem assim? É o que me contaram. É o que eu sei. Não apenas a Olivia, mas os seus amigos. Que eu conheci. A Sabrina e o Vinícius não falaram exatamente isso. A minha filha me contou. Olivia. Mas, meu Deus do céu. Que outro tipo de interpretação pode existir para explicar o que aconteceu? Abandonou. E se desinteressou. Eu fui atrás da Nanda depois. Depois que abandonou. Depois que nos separamos. Nos separamos porque não nos entendemos. Pensávamos diferente sobre algumas coisas. Isso me parece normal entre vários casais. Pensavam diferente sobre o aborto. Você queria que ela tirasse. Ela não quis. E ela estava certa. Senhor, me desculpe, mas essa é a sua opinião. Não é necessariamente a opinião de todo mundo. E naquela época, eu fiz o que eu achava certo. Hoje, hoje eu não penso assim. Eu sei que eu errei. Mas naquela época eu achava isso. E por pensar assim, ela morreu? Não, Alex. Sim, Olivia. Sim. Foi por pensar assim que ela morreu. Porque você a abandonou. Que ela teve que voltar. Enfrentar a mãe. Passar por toda uma sorte de desgraças. Sair da minha casa feito louca. Ter o acidente. Ter os dois filhos quase morta. E aí morrer. Será que vocês não percebem que se nada disso tivesse acontecido se o namorado não tivesse dado o apoio que devia ter dado ela estaria aqui?